As placas de sinalização já começaram a ser instaladas. Ao longo de 5 quilômetros da Avenida Independência, em Aparecida, vai funcionar a chamada Zona 50. E em breve, quem ultrapassar os 50 quilômetros por hora vai ser multado. A mudança vai acontecer a partir do centro da cidade, passando por oito bairros, como Vilagem Garavelo, Cidade Livre e Independência Mansões. Equipes também já trabalham para instalar os redutores de velocidade em pontos estratégicos da avenida. A intenção da Prefeitura de Aparecida é colocar os redutores de velocidade em funcionamento a partir da próxima semana. Mas durante 30 dias, os aparelhos vão apenas registrar os excessos de velocidade sem emitir multas. Durante esse período, agentes de trânsito vão fazer um trabalho de conscientização com os motoristas. Depois do primeiro mês, aí sim, as multas vão ser para valer. O objetivo da Prefeitura é diminuir o número de acidentes causados pelo excesso de velocidade. Motos já foram flagradas a 130 quilômetros por hora na via e carros a mais de 110 quilômetros por hora. Tráfico de pedestres aqui na via e uma velocidade dessa de 110 a 130 quilômetros por hora, o veículo não consegue dar uma freada em um momento que porventura possa haver uma necessidade. A população aprovou a medida da Prefeitura. Tem acidente, então é melhor controlar a velocidade mesmo. Baixo certo, porque geralmente quando eles passam rápido demais, é mais propício a ter batido, acidente. Muito importante ser aqui, muito acidente aqui, né? Vale a pena essa oportunidade? Vale a pena sim. Eu concordo, aprovo.